Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com dinheiro, com bondade, toda a vida de nossa vida. Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com dinheiro, com bondade, toda a vida de nossa felicidade. Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com bondade, toda a vida de nossa vida. Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com bondade, toda a vida de nossa vida. Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com bondade, toda a vida de nossa vida. Música Sou frio, meu rei da flor, pra conquistar a cruz de liberdade, com bondade, com bondade, toda a vida de nossa vida. Música 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 Música